passando para compartilhar com você trabalhador e trabalhadora juventude brasileira uma matéria na minha opinião muito importante domingo passado no jantar pela democracia o grupo prerrogativas formado por juristas professores do Brasil todo que defendem a democracia brasileira fizeram um jantar em São Paulo com a participação de Luiz Inácio Lula da Silva e um dos principais líderes desse movimento que é o jurista Marco Aurélio de Carvalho disse o seguinte precisamos reconciliar o Brasil o Brasil como você sabe desde 2018 principalmente na eleição presidencial rachou e nós temos um grupo expressivo da população brasileira uma parte expressiva da população brasileira que defende muita violência nas redes infelizmente uma parte ainda expressiva repito então o Brasil realmente precisa de reconciliação como defende o jurista e nós vamos mostrar aqui para você por favor antes se inscreva no canal é importante essa luta aqui nas redes sociais o nosso canal como sempre fala é um instrumento importante dessa luta então ajude a gente se inscreva no canal apresente o canal para teus amigos e amigas e se você puder e quiser torne-se membro dê o like agora tá aqui a matéria rapidamente eu vou compartilhar precisamos reconciliar o Brasil diz Marco Aurélio de Carvalho tá aqui ele abraçando o Lula então você conhece o Marco Aurélio do grupo prerrogativas o jurista Marco Aurélio de Carvalho um dos idealizadores do grupo prerrogativas organizador do jantar pela democracia afirmou que a mensagem daquela noite de domingo dia 19 foi de união para reconciliar e reconstruir o Brasil o encontro reuniu lideranças democráticas das mais diversas na articulação da frente ampla para derrotar o governo de Bolsonaro sendo as principais delas o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin essa é a grande mensagem da noite é possível reconstruir e reconciliar o país para fazer isso precisamos deixar de lado divergências políticas e eventualmente até mesmo divergências pessoais declarou o juísta então tá aqui a matéria importante precisamos reconciliar o Brasil diz Marco Aurélio de Carvalho se você gostou do vídeo por favor dê o like agora precisamos desse apoio esse apoio é fundamental repito para as redes sociais o Lula tem uma um apoio uma aliança muito grande que a gente vem insistindo aqui no canal que é com o povo o povo organizado com consciência de classe os trabalhadores e trabalhadoras com consciência de classe é que vão eleger e manter o governo manter o governo da esquerda com Lula à frente isso é fundamental a gente está abrindo mão de outros apoios de forma nenhuma de forma nenhuma mas o apoio principal é do povão é do povão muito obrigado um forte abraço e até o próximo vídeo